Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E para começar nosso momento de aprendizado, a Pro vai compartilhar com vocês um livro que fala sobre algo muito legal, muito especial, um livro muito fofinho, muito lindinho. Olha só a capa do livro. Quando me sinto feliz? Quando é que você se sente feliz? O que é que deixa você feliz? E você também já parou para pensar como é que você pode deixar outra pessoa feliz? Então, esse livro vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso. E depois a nossa aula vai dar algumas dicas de como você pode dar essa aula para deixar outra pessoa feliz e você também, sabia? Então vamos lá para a nossa leitura. Quando me sinto feliz? De Tracy Moroni. Vamos lá. Opa, passou demais. Deixa eu voltar. Quando me sinto feliz? Às vezes, apetece-me pular de alegria. Ou seja, eu desejo pular de alegria. Quando me sinto feliz, ando toda sorridente e tudo à minha volta parece especialmente maravilhoso. Às vezes, rio tanto, tanto, que até me dói a barriga. Rir a gargalhada faz me sentir tão bem. São muitas as coisas que me fazem sentir feliz. Estar com os amigos, fazer bolachas com a vovó. Ou quando meu pai me leva para acampar e nos sentamos perto da fogueira a comer. Costumamos falar e rir muito. A noite, olhamos o céu cheio de estrelas e tudo parece tão calmo. Quando me sinto feliz, tenho mais paciência e não me zango por causa de pequenos problemas. E sinto-me mais simpático e amigo dos outros. Quando me sinto feliz, posso ajudar os outros que se sentem tristes ou zangados a sentirem-se melhor. Ajudar as outras pessoas a sentirem-se felizes faz-me sentir mesmo muito bem. A felicidade é um sentimento fantástico. Faz-me gostar de mim e sentir-me bem comigo mesmo. Olha só o livro. O final do livro. O fundo da capa, né? Que lindo, né, gente, esse livro? E aí você conseguiu lembrar, né, pensar, aquilo que te deixa feliz, já sabe o que é que te deixa feliz, né? E a gente viu que o coelhinho foi falando que quando a gente está feliz, a gente também transmite alegria para os outros que estão próximos de nós, né? A gente também deixa o ambiente mais agradável. Todo mundo que está a nossa volta também passa, né, sente essa felicidade. E esse livro que a Pró compartilhou com vocês tem muito a ver com o tema da nossa aula de hoje, né? Vou compartilhar aqui para vocês verem. Tem muita coisa a ver sobre o que a gente vai estudar hoje. Olha só. Deixa eu carregar aqui. Pronto, chegou o slide. Nossa aula de número 159. Cartões de felicitação. Que nome é esse, Pró? Felicitação. Ó, teu nome tem a ver com o nome felicidade, né? Ou seja, é um cartão que a gente envia para as pessoas, que a gente dá para as pessoas para felicitar elas, para parabenizar elas por algo, né? Para desejar algo bom para elas, né? Desejar felicidade mesmo para outras pessoas, né? E aí, como a gente viu no livro do coelhinho, quando a gente está feliz, a gente também deixa as outras pessoas felizes, né? Por isso que a Pró trouxe essa aula para vocês aqui, essa leitura para ilustrar para vocês. E a gente tem um monte de ideias aí maravilhosas para escrever cartões de felicitações para os familiares, para os amigos, para as prós, né? Agora está se aproximando o final do ano letivo, né? Então já é um momento, final do ano. Então o momento da gente fazer aquela cartinha. Você pode desejar um próximo ano novo, né? Cheio de paz, de amor. Ou você pode também enviar outros cartões de felicitação. E a Pró vai te mostrar agora quais são eles, né? Então antes da Pró explicar o que é um cartão de felicitação, mostrar o cartão de felicitação e falar mais sobre ele, a gente estudou já o gênero textual bilhete, nós estudamos o gênero textual carta, cartão postal, né? Então nós vimos esses três formatos de correspondência, esses três tipos de meios de comunicação, né? A gente viu que a carta tem um texto maior, né? A gente precisa enviar num envelope, a gente não entrega ela solta, né? Ela precisa ser guardada dentro do envelope, precisa ter uma estrutura, né? Na carta a gente tem que colocar o nome da cidade, a data, fazer uma saudação, escrever a mensagem, né? Se despedir daquela pessoa. No envelope tem que ter alguns dados também, né? A gente viu que no bilhete é uma mensagem mais curta, né? Que a gente utiliza no dia a dia para se comunicar. É uma forma de se comunicar bem mais rápido, semelhante ao que a Paula falou, né? A forma atual do bilhete é as mensagens do WhatsApp, são as mensagens do WhatsApp, né? São ali vários bilhetes que a gente entrega ao longo do dia, tem gente que não sai do WhatsApp, né? Então, é a forma da gente se comunicar através de bilhetes digitais, né? E a gente viu também os cartões postais, né? Que trazem uma foto de cidades, de países, né? Os pontos turísticos de determinado lugar. E a gente envia uma mensagem para outra pessoa. E aí precisa ter o selo também, né? E tem toda uma estrutura para um cartão postal. A Paula vai mostrar aqui para vocês hoje uma estrutura de um cartão de felicitação. E aí, como a Paula falou para vocês, existem vários cartões de felicitação. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Para você, uma vida cheia de realizações. Então, você, quando você envia esse cartão, né? Para alguém, você está desejando coisas boas para ela, né? Para ela. Então, é o cartão que você deseja, felicita coisas boas para aquela pessoa. Esse aqui, ó. É para a melhor mulher do planeta. Feliz aniversário. Te desejo um dia inteiro, cheio de tanto amor quanto você me deu. Com amor, Ana, né? Então, a pessoa, né? Deu, desejou o feliz aniversário, provavelmente para a mãe dela, né? Então, um modelo de cartão de felicitação é esse, né? De aniversário. Você presentear. Naquele dia especial, alguém, você envia um cartão, né? Para ela. Tem também esses modelos aqui, ó. Meu desejo no seu aniversário é felicidade, alegria, sorte e muitas surpresas. Também é um cartão de aniversário, né? Antigamente, hoje em dia, com a tecnologia, né? O celular, a gente recebe muitos cartões desse digitais. Mas, há alguns anos atrás, a Pró não vai dizer quantos anos. Há alguns anos atrás, a Pró costumava receber cartões de aniversário. Cartões mesmo, papelzinho. A Pró não conseguiu localizar lá, na minha bagunça, lá em casa. A Pró não conseguiu achar os cartões de antigamente, né? Mas, se a Pró achar, a Pró traz um aqui para vocês na próxima aula de linguagens, né? E a Pró recebia muitos cartões das amigas, né? Desejando um feliz aniversário. Quando a Pró passou no vestibular, a Pró também recebeu cartão. Quando a Pró ganhou neném, também recebeu cartão, né? Do dia dos namorados do meu esposo, a Pró também ganhou cartões de felicitação. Então, tem diversos tipos de cartão para várias datas comemorativas, né? Então, aqui, feliz aniversário. Vários modelos. Tem uns que cantam, né? Tem cartões que cantam. Quando a gente abre, assim, ó. Sai musiquinha. A Pró vai ver se consegue ir para a próxima aula. Ó, esse aqui, outro de aniversário. Olha só. Mais um, né? A Pró tinha um cartãozinho que, quando abria, cantava a musiquinha do Parabéns para você, né? É um cartão de aniversário. Tem também o cartão. Cartão quando a pessoa entra no emprego novo, né? Quando a pessoa sai do hospital, né? Tava dodó e aí ela melhorou. As pessoas dão cartão, né? Felizes porque ela melhorou. Então, tem diversas temáticas de cartões, certo? Então, o cartão, né? O cartão de felicitação, o cartão comemorativo aí, né? É uma forma de enviar mensagens curtas em ocasiões especiais. Ou datas comemorativas. Como o Natal, o aniversário, a Páscoa, o casamento. Olha, o casamento é uma data também que as pessoas costumam receber cartões, né? Então, como a Pró colocou aqui, é uma forma das pessoas dizerem para você que você é especial, né? Que aquele dia é um dia especial para vocês, né? Então, é tão bom quando a gente recebe um cartão, né? Mas que tal também você dar um cartão para alguém, né? Então, é muito bom a gente receber, mas também é bom a gente dar cartões para as pessoas. E é bom a gente resgatar isso, né? De fazer cartões para os outros, tá bom? Aí a Pró colocou esse modelo de cartão aqui, ó. Vamos ver qual é a temática dele? Ó, é sempre tempo de renovar-se e viver em paz. Que o ano que está por vir seja apenas o começo de uma nova etapa da vida. Feliz ano novo, né? É uma época também que muitas pessoas dão cartão de presente, né? Ou acompanhando um presente, ou então só dar apenas o cartão, né? Quando a Pró... Antigamente a Pró tinha muito esse hábito de fazer uma mensagem, de comprar cartões, né? No final do ano e entregar para as amigas, os amigos, né? A Pró costumava ter esse hábito. Hoje em dia, com o famoso WhatsApp, né? A Pró faz os cartões de forma digital. Então a Pró abre um programa lá e digita toda a mensagem, né? Mas, né, você que está aí na sua casa, você pode confeccionar o seu próprio cartão, tá bom? E aí você precisa ficar atento a tudo aquilo que um cartão deve ter. Então o cartão deve ter os seguintes elementos, ó. O nome da pessoa que vai receber o cartão. Então você coloca lá, para fulano, né? Para João, para Maria, para Carlos, né? E você coloca lá o nome de quem vai receber aquele cartão, né? Por que tem que colocar o nome? E se você não colocar o nome, qualquer pessoa que achar, pode, vai achar que o cartão é para ela, né? Também a gente vê no cartão, ó, que ele tem uma mensagem. A gente já viu que é uma mensagem curta, não é uma mensagem longa. É só desejando parabéns, né? Dizendo que foi muito bom, que a pessoa é muito especial. É uma mensagem bem curtinha. Geralmente é uma mensagem festiva, uma mensagem alegre, tá certo? Dizendo o quanto aquela pessoa é especial para você. Também, além do nome de quem você vai enviar, também tem que ter o nome de quem vai receber. Tem que ter também o nome de quem está enviando. Quem é que está me mandando esse cartão, né? Às vezes, nas escolas, a gente faz amigo secreto, né? E aí, a gente não revela, entrega o cartão. Diz aquela brincadeira também de anjo, né? Que a gente fica, a semana toda, a gente fica mandando mensagens para a pessoa, né? Sem assinar o nosso nome, para a pessoa tentar adivinhar quem somos nós, né? Mas num cartão de felicitação, a gente tem que colocar o nosso nome. Para quem recebeu, poder agradecer, né? Dizer, obrigada por você ter lembrado de mim. Tá jóia? Além disso, tem que ter a data de envio, né? Para a gente guardar de recordação aquele momento especial, né? E também, às vezes, não é sempre, tem uma imagem ligada ao tema, tá certo? E aí, para mostrar para vocês isso, eu vou voltar aqui o slide. Deixa eu pular aqui rapidinho. Olha, esse aqui, por exemplo, do ano novo, ó. Tem as estrelas, tem as bolinhas aqui. Geralmente, o ano novo tem essa imagem, assim, né? De uma festa luxuosa, bonita, esse amarelo que traz prosperidade, né? Esse aqui, que é o de aniversário. Olha, qual é a imagem que remete a um aniversário, né? Que tem a ver com aniversário? O laço de fita, né? Só a girafa, a gente não saberia que era um aniversário. Mas quando a gente vê aqui o laço de fita, parece um presente. Esse aqui também, ó, a imagem, a gente já sabe, né? Que é o bolo, as velas, os balões lá atrás. Tem a ver com aniversário. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Balão, os presentes. Esse aqui já não tem, né? Aqui poderia ser um pedido de desculpa, né? Um convite de alguma atividade que você gostaria que um colega fizesse com você. Então, não tem a ver com aniversário. Esse aqui também, ó. Um pássaro, né? Não tem relação com aniversário em si. Com felicitação nenhuma, assim, específica. Essa aqui também de aniversário, a gente não sabe. Não tem bolo, não tem balões. Não tem uma imagem específica relacionada ao tema. Então, não é obrigatório ter uma imagem no cartão. Mas é bom para ficar ilustrado, né? Botar uma imagem, uma cor, deixar o seu cartão bem colorido. Então, agora a gente vai fazer uma atividade e a nossa atividade é construir juntos alguns cartões. Não vai ser só um não. Então, você pode fazer na sua casa um cartão para a mamãe, para os irmãos, para o papai e vovó, certo? A Pró vai mostrar aqui para você como fazer os cartões, certo? Então, aqui, esse aqui, olha só. Pelo desenho, a Pró já deu a dica lá mais à frente. Pelo desenho, vocês acham que esse cartão está comemorando que data? Geralmente, quando a gente vê essa bola aqui, o verde do pinheiro, a gente sabe que é o Natal, né? Então, vamos fazer um cartão de Natal? A Pró vai fazer com a letra cursiva, hein? Quem lembra da letra cursiva? Vou fazer um cartão de Natal para a minha mãe, tá bom? Vou botar assim, para a manhinha, porque eu não chamo ela de mamãe, não. Vou botar a manhinha. Você chama a sua mãe como O, para, manhinha, O, para, manhinha. Deixa eu pingar aqui, fazer o ping do I. Te desejo, ó, o ti, desejo. Lembra da Pró, Jean, fazendo o T. Um ótimo. Um ótimo. Olha só como é a letra cursiva, vocês estão vendo que a letra, ó, uma segue atrás da outra. Te desejo, olha só, deixa eu ler aqui para vocês. Para, manhinha. Aí vou colocar uma vírgula aqui, a Pró tinha esquecido, ó. Tem que ter uma vírgula aqui. Te desejo um ótimo. Então, opa, deixa eu fazer outro tipo de letra, ó. Um ótimo Natal. Um ponto, ó, de exclamação, né? Porque eu estou desejando algo muito bom para ela, né? Então, eu estou muito, ó. Te desejo um ótimo Natal. Te amo, ó. Te amo. E ame, ó, pronto. Acendei meu cartão. Deixa eu corrigir essa vírgula, tá parecendo um traço. Te amo. Esse pontinho. E a data, né? A data, eu vou botar 24 de 12 de 2021, né? Que é a do que a gente clamora o Natal. Tá certo? Então, esse é um cartão que você pode fazer também para a sua família, né? Para os membros da sua família. E aí, aqui tem, ó, a saudação, né? Ou para quem você está enviando a carta. Aqui está a mensagem. Eu te desejo um ótimo Natal. E a saudação final, te amo. E a assinatura, e ane, né? E a data, tá joia? Então, lembre-se disso quando vocês forem fazer os cartões de vocês aí. Tá joia? Vamos para o próximo. Esse aqui, vocês acham que é um cartão de que tema? Hum, se o outro é do Natal, esse aqui é ano novo, né? A gente está vendo aqui o brilho, o dourado, como a Pró falou no slide, né? Geralmente, o ano novo é representado por essas cores. Então, vamos fazer um cartão de Natal. Eu vou fazer um cartão de Natal de ano novo, né? Para minha amiga, tá certo? Vou colocar aqui. Vou botar a cor vermelha. Deixa eu ver, o branco fica bom? Deixa eu ver. Deixa eu ver. O branco. Vou botar vermelho, viu? Fica melhor. Vamos lá. Deixa eu ver. Querida. Olha só a letra cursiva, tá vendo? Percebem que a Pró escreve bem mais lento. A Pró vai escrever essa mesma palavra, ó. Também a Pró está no computador, né? E a gente escreve bem mais lento com o mouse, ó. Querida. Olha só como é mais rápido, né? E como as letras, ó, a mesma palavra, a Pró escreveu aqui em cima, ó. A letra cursiva vai uma letra coladinha na outra, certo? E aqui embaixo a gente percebe cada uma separadamente, tá bom? E percebem, ó, que tem horas que a gente não consegue fazer o rei daquele modelo que a Pró mostrou para vocês. Tem horas que o quê também a Pró não consegue fazer daquele modelo perfeitinho que a Pró mostrou lá na outra aula, né? Porque a letra cursiva, como a Pró explicou para vocês, ela é muito fluida, muito rápida, muito dinâmica, né? E aí, quando a gente está escrevendo realmente lá no dia a dia, nossa letra sai às vezes meio para o ladinho, meio tortinha, né? É normal, diferente do computador. A letra do computador vai sair sempre do mesmo jeito, né? Porque é a máquina que está fazendo aquela letra. Bom? Então, querida, querida amiga, ó, a amiga que o ano que inicia, ó, que o ano que inicia, ó, que o ano que, se inicia, ó, que o ano que se inicia, ó, que o ano que se inicia, ó, que o ano que se inicia, seja de muito, de muita, Então, eu vou botar muita paz, de muita paz, ó, de novo a exclamação, tá bom? Aí eu tenho que finalizar com o quê? Com a assinatura, né? Um beijo, ó, B, um beijo, Iane. Pronto. Um beijo, Iane. Então, aqui, ó, o início do meu cartão, a mensagem do meu cartão e a saudação final e minha assinatura, tá bom? E aí eu preciso colocar a data, né, desse cartão. Como a gente está falando do ano novo, a prova vai colocar a data do final do ano. O último dia do ano é qual? 31 de dezembro. Eu vou colocar aqui, ó, 31 de dezembro. Qual é o mês que lembra? É o último mês, ó, o mês 12 de 2021. Pronto, tá jóia? Olha que cartão maneiro, legal, né? Vamos para o próximo. Então, a gente já fez, ó, o do Natal. Ó, o Natal. A gente já fez o do Ano Novo, né? Do Ano Novo. E agora a gente vai fazer qual cartão? Um cartão de aniversário. Vamos lá? E aí, um cartão de aniversário, você vai parabenizar alguém, né? Você vai desejar a ela muitos anos de vida, né? De saúde. Que essa data se repita por mais anos, mais vezes, né? Que ela seja muito feliz. Então, essa é a mensagem do cartão de aniversário. Diferente do cartão de Ano Novo, diferente do cartão de Natal, né? Então, a gente aqui está falando, comemorando a vida de uma pessoa. Lá nas outras datas, a gente estava festejando, né? Também o Natal, muitos comemoram o aniversário de Cristo, né? Mas a gente estava comemorando uma data mundial, né? O Natal, não. O Natal, ou o aniversário, não. O aniversário é uma data daquela pessoa que você gosta, que você ama. Então, vamos lá? Parabenizar alguém que a gente gosta. Deixa eu ver aqui. Eu vou... Deixa eu ver uma pessoa que faz aniversário agora no final do ano. Já sei. Vou escrever aqui com a caneta preta. Deixa eu ver. Vou fazer para a minha prima, tá certo? Fazer aniversário em dezembro. Olha só. Querida. Toda pra eu começar com querida, né? Querida. Querida. Prima. Então, sempre começa com querida. Você pode usar outras saudações, viu? Prezada. Minha minha, minha prima do coração. Poderia começar de diversas forças, tá bom? Querida prima. Parabéns. 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 Por mais. Um ano de vida. Por mais um ano de vida. Abraços. 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 E Ania. E aí a data. O aniversário dela é 23 de dezembro de 2021. Pronto. Olha só. Vamos ler, ó. Querida prima. Querida prima, parabéns por mais um ano de vida. Abraços e Ania, tá certo? Vocês acham, né? Que a pessoa, se eu entregasse pra minha prima, ela faz aniversário perto do Natal. Então, se eu entregasse um cartão com uma imagem natalina, né? Talvez ela não fosse estranhar tanto, mas uma pessoa que nasce, por exemplo, em junho, se eu entrega um cartão, né? Com essa imagem, um fundo natalino, você acha que a pessoa deseja um aniversário, três aniversários. Você acha que a pessoa ia entender que era o aniversário dela? Então, a imagem ajuda a pessoa que tá recebendo o cartão a entender o contexto do seu cartão, né? A entender a mensagem do seu cartão. Então, se preocupe com isso, né? Então, vamos aí pensando. Faça uma listinha de quais são as pessoas que você vai escrever a sua carta, né? Então, faz aí a sua listinha, ó. Vou fazer uma carta pra minha mãe, pra o meu pai, minha avó, meu avô, né? Minha pró. Não esquece da pró, não, viu? Pró ama receber cartinhas, viu? Então, coloca aí, ó. Todo mundo que você deseja fazer sua carta, seu cartão de Natal, seu cartão de Ano Novo. E aí, à medida que você for fazendo, vá fazendo mesmo. A pró na próxima aula, a pró vai trazer alguns modelos de cartões. A pró já mostrou alguns. A pró vai trazer outros modelos pra vocês se inspirarem, né? E aí, à medida que você for fazendo, você vai, ó, riscando. Já fiz o de mamãe, já fiz o de papai, da minha avó, do meu avô, né? Vai listando de quem você já foi fazendo, pra que não fique ninguém sem o cartãozinho, tá bom? Como a pró falou no início da aula, é muito bom a gente receber afeto, receber o carinho, né? No final do ano, as pessoas ficam mais sensíveis, querendo mais bem o carinho. Então, faz esse denguinho pra mamãe, pro vovô, pra vovó, pro papai, né? E faz um cartãozinho pra eles. Eles vão ficar muito felizes. E, ó, façam para a pró, viu? A pró de vocês, a pró de vocês ama cartas. Tenho certeza, não tem uma pró que eu conheça que não gosta de cartinha de alunos. Amam cartinha de alunos. A pró também ama muito. Tá certo, gente? Então, a pró vai ficando por aqui. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau.